Olá pessoal, vamos pensar juntos em brincadeiras para fazer agora nas férias com essa criançada em casa? Eu acabei de sair de uma aula que eu dei para um grupo pequeno de pessoas que estão lá no curso online e nessa aula nós discutimos tantas coisas interessantes, tão importantes E aí uma das coisas que eu falei lá e eu achei que era importante trazer para o YouTube também que é ideia de brincadeira para fazer com a criança uma brincadeira que a criança goste, porque é claro que não adianta eu ficar aqui mostrando para vocês olha pessoal, esse material aqui é muito interessante ele tem o recurso de você ficar encaixando as peças e a criança vai aprender a fazer associação de cores, pareamento de figura, imagem, fundo, não sei o que que legal, que interessante, é muito interessante também para autistas, blocos não adianta te falar, ou vocês podem usar encaixes porque o que acontece? A questão com crianças que tem pouca atenção pouca interação, que são mais agitadas ela não vai ficar parada, sentada, esperando a sua demanda para usufruir e aproveitar para usar desses recursos que esses joguinhos e brinquedos oferecem não vai, e você já sabe tudo que o brinquedo pode fazer, é muito simples você olha e você vê, olha e vai aprender tal coisinha, o problema é que as nossas crianças elas têm dificuldade de aproveitar, de cumprir todas essas etapas, porque elas ficam agitadas correndo, não se interessam por esses materiais, pegam o material e vão fazer outra coisa com ele querem ficar abrindo e fechando a portinha, querem ficar jogando as pecinhas querem fazer outras coisas com o material então vamos pensar juntos em como que a gente pode associar uma brincadeira de uma forma que seja legal e prazerosa para todo mundo e que gere estímulos, que ajudem no desenvolvimento do nosso pequeno primeiro ponto é, nós precisamos entender o que faz essa criança sorrir eu estava ouvindo uma música nesses dias e aí fez muito sentido para mim porque eu lembrei muito dos nossos pacientes, dos nossos pequenos, dos nossos filhos que é aquela música, acho que é do Djavan, me corrijam aí, será? Se eu estiver errada ou é do Gilberto Gil, mas é aquela música Estrelas, sabe? que fala assim, há de surgir uma estrela no céu cada vez que eu sei sorrir que é o trecho melhor para explicar o que a gente mais quer com as nossas crianças parece que nasce uma estrela no céu quando a gente consegue fazê-la dar um sorriso e gostar de uma atividade, gostar de uma brincadeira quando a gente vê o nosso pequeno feliz, né? então coloca essa música aí para te inspirar depois e todas as vezes que você vê uma estrela pensa que é um estímulo, é uma ideia para te fazer no dia seguinte querer fazer mais coisas para o seu filho sorrir então vamos pensar o que pode fazer ele sorrir hoje, agora que você tire 15, 20 minutos para brincar com ele uma coisa universal que eu pensei que todas as crianças gostam todas gostam principalmente as crianças que estão aí no espectro que tem questões sensoriais é brincar com água então claro que você vai observar o que teu filho gosta mas para dar um exemplo de forma prática aqui eu pensei em usar a água então a ideia é você trazer água em recipientes para brincar com seu filhote mas antes, ou com seu paciente mas antes você precisa ter um ambiente preparado então ter um tapete de borracha ou plástico forrando o seu piso se ele não pode molhar ou ir para algum lugar de área externa eu falei na aula agora há pouco desce, você mora num prédio, num apartamento desce para a área externa do prédio ah, mas não tem area kids no meu prédio não tem parquinho não tem nada para brincar com criança ok, mas deve ter um metro quadrado de grama que separa o prédio da portaria, do portão deve ter um pedacinho ah, mas não foi feito para brincar com criança tá tudo bem pega teu filho, teus potinhos e vai lá vai brincar em outro ambiente vai fazer alguma coisa em área externa que tenha outros estímulos sensoriais as crianças aprendem principalmente nos primeiros anos de vida através de estímulos sensoriais e motores não é com discurso muito menos com televisão então, desce com seu filho dá um jeito de achar um espaço forra tudo para que você tenha liberdade para brincar com ele de água porque é uma coisa que as crianças amam e que a gente faz muito pouco justamente porque é um recurso que faz bagunça que faz molhadeira que faz aquela coisa que a gente está sempre tentando tá com tudo limpinho tá com tudo arrumado o dia a dia é tão operacional eu sei, aqui em casa também é assim mas se você tiver um ambiente preparado você não vai precisar ficar limitando teu filho porque não é uma brincadeira se você tiver que falar para ele não, 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 não joga não molha ali não, cuidado eu não quero molhar meu cabelo não, olha tua roupa não é uma brincadeira não é uma brincadeira vai ser chato vai ser aversivo não vai ser legal então vocês têm que ter liberdade liberdade para poder bagunçar para poder molhar para poder derrubar porque com certeza tua criança vai fazer isso então pega dois potes idênticos pode ser panela pode ser pote de plástico qualquer pote idênticos e coloca dentro de um água gelada e dentro do outro água morna e já começa apresentando para o teu filho esse recurso já começa colocando a mãozinha dele para ele ver a diferença opa, já dá uma super estimulada ali no cérebro e a partir disso vai mostrando que é interessante assim ele tem o primeiro contato com a água disponibiliza nesse ambiente potinhos que podem ser potinhos de brinquedos específicos esse aqui é lá da Ludic Brinquedos que tem furinhos que tem que é preparado para colocar água dentro e escorrer nesses furinhos aqui e ótimo mas se você não tem esses materiais você pode usar copinhos coisas não quebráveis obviamente xicrinhas né regador panelinhas panelas pequenas coisas que a criança possa usar para ir nos potes e brincar e aí você deixa ela fazer o que ela quiser porque lembra é uma brincadeira não é uma tarefa escolar não é um programa comportamental você vai ganhar coisas de desenvolvimento da criança pelo simples fato de estar tendo oportunidades de aprendizagem para ela ali por você estar aumentando o valor reforçador do social aumentando o valor de estar com você assim a criança também vai aprender através de imitação através de segmento de comandos mas para isso tem que ser legal então é uma brincadeira então é para a criança fazer o que ela quiser é o momento então ela vai colocar no potinho vai jogar para fora vai passar de um recipiente para o outro vai explorar vai misturar as águas vai espirrar vai bater e aí você faz o que? você primeiro não vai ter levado o seu celular nessa hora da brincadeira com a criança você não vai estar com o seu celular ali senão a sua tendência vai ser ficar ali perto olhando olhando ela brincar e ficar conferindo seu whatsapp para ver se tem alguma coisa importante para responder então você não vai levar você vai sentar com o teu filho com o teu paciente vai ficar ali com ele e vai imitar e fazer sons engraçados então se ele bater na água você vai falar assim e você vai fazer igual você vai bater na água também se ele pegar um potinho para jogar água para fora você vai pegar outro potinho e vai jogar água para fora também você vai imitar o que ele estiver fazendo três, quatro vezes depois disso você pode sim começar a dar uma demanda aí você pode inventar uma outra coisa e falar agora vamos jogar para cima a água chuva, chuva show e aí pede para a criança fazer igual pega a mãozinha dela para que ela faça se ela não fizer incentiva ela aí ela segue teu comando e daí você volta a fazer o que ela quer o que ela quer o que ela quer uma coisa muito importante para falar aqui é cuidado com as suas expectativas sobre a brincadeira porque a gente sempre vai brincar com uma criança cheio das ideias cheio das nossas expectativas ai eu vou levar o regador porque daí também eu vou incentivar que ele pegue um pouquinho de água e jogue na florzinha que vai estar ali do lado na grama a grama já está sendo ótima ali um outro estímulo sensorial para ele ter ali mais enriquecimento daquela atividade não vá com a expectativa de que ele faça o que você está na sua ideia vá com a expectativa de conseguir focar observar tua criança e fazer o que ela quer claro você pode fazer isso na tua vez de fazer a variação sim mas não tenha não crie essa essa vontade porque se a criança não fizer você se frustra uma outra atividade que a gente falou também na aula que é muito legal interessante é tinta é tinta você pode aproveitar esse mesmo momento depois que a brincadeira de água estiver já ficando sem muita perdendo interesse né se a criança estiver perdendo interesse você já traz uma tinta e começa a pintar brincar traz um pincel traz a mão papel mas não venha com a expectativa de ai eu vou levar então esse desenho para a criança pegar o pincelzinho e pintar dentro porque isso não vai acontecer pelo menos não com as crianças que eu conheço talvez a sua seja super excepcional e faça assim ó direitinho tudo que você planejou ficou a noite toda planejando de atividade mas crianças não fazem isso então resumindo vamos liberar geral fazer bagunça não nos preocupar com sujeira e molhadeira vamos alinhar as nossas expectativas e não ir cheio de ideias porque daí se a criança não faz você já se frustra e você também não precisa ficar dando demandas para ela você tem a oportunidade de conhecer as ideias que ela tem que ela traz faça muitos sons engraçados associa a música funcional a brincadeira você vai ver coloca aqui embaixo se você já conseguiu isso o seu filho vai olhar mais para você vai sorrir mais vai imitar o que você está fazendo e vai seguir mais seus comandos então são coisas de terapia que você vai conseguir como consequência de uma brincadeira legal faz um joinha aqui nesse vídeo e se inscreve no canal porque assim a gente ajuda muitas outras crianças a receberem esse vídeo um beijo grande e até o próximo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto